Fala galera, hoje em Dicas do Neno eu vou mostrar para vocês como que eu faço para limpar os meus cachimbos, tá? Então é uma forma que eu particularmente gosto de fazer e dá um resultado incrível para mim, beleza? Vamos lá então? Então nós iremos precisar de alguns elementos básicos para limpar o cachimbo, ok? Um deles, a 51, famosa Pinga 51, tá ok? Eu vou precisar de um aparelhinho 3 em 1, que a gente usa muito em cachimbo para limpeza e para afofar e compactar os tabacos também, essa ferramenta muito importante, tá? Se não tiver não tem problema também e uso também escovilhões, escovilhões para limpeza de cachimbo. Tá, não tem escovilhão, não tem o aparelho, beleza? Essa ferramenta você pode usar um parafuso no lugar também serve, tá? E se você não tiver como limpar com esta parte, né? Da ferramenta, você pode usar um pedaço de arame, também funciona, beleza? E a gente usa também papel, papel higiênico muito fácil. O que eu faço primeiro? Obviamente o cachimbo frio, tá? Eu vou pegar um aqui que eu deixei tabaco para isso, então ele já está frio, eu fumei ele ontem, esse aqui também eu limpei ontem, mas eu posso fazer o mesmo processo, eu limpei só o que está aqui dentro, eu não fiz a limpeza geral, que é essa que eu vou ensinar para vocês. O que eu faço? Primeiramente eu vou tirar a cinza que está aqui dentro, beleza? Venho aqui, bato na palma da minha mão, tá? Para não danificar o corpo do cachimbo, tuf, tuf, tirei toda a cinza de dentro dele, tá? O que eu posso fazer? No caso, como eu tenho a ferramenta, eu vou raspar bem de leve para eu tirar o excesso do cake que está aqui dentro, tá? O cake é aquela borra que fica aqui dentro da cinza, beleza? Tirei, ó, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a piteira, deixo ela desmontada, pego um pote vazio, limpo, coloco o meu cachimbo aqui dentro, vamos limpar o outro também, ó, tiro a piteira, tá? Esse eu já tirei a cinza, coloco tudo aqui dentro, tá? O que eu faço? Simples e prático, pego a minha cachaça, né? Eu não bebo, mas é só para limpeza, jogo dentro do fornilho do cachimbo, ó, deixo escorrer, não tem problema, tá? Não estraga a madeira, ó, faço isso há anos, ó, mesma coisa no outro, tem gente que joga conhaque, enfim, tá? Álcool, fica a seu critério, deixo ele ativar um pouquinho, venho na piteira, mesma coisa, jogo um pouco do álcool na piteira, ok? Jogo um pouco do álcool na outra piteira, ok? Deixa escorrer, não tem problema, posso, né, passar minha mão aqui toda com a pinga, não tem problema, problema do corpo de fora do cachimbo, tá? Ó, faço todo esse processo, se eu quiser deixar um pouquinho ali dentro, posso deixar sem problemas, tá ok? Mas, o que eu faço? Eu deixo mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos, pego o papel e vou começar a limpar pelo lado de fora, tá? Coisa simples, enrolo o papel dessa forma, enfio dentro do fornilho e vou fazendo esse movimento pra tirar o excesso, aqui é a sujeira que sai, tá? Tem gente que não gosta de tirar o cake, que é essa borra que fica lá dentro, eu gosto, eu gosto de deixar quase sem cake, vou até o fundo, ó, coloco o dedo junto, tá? Nesse fornilho eu consigo e vou fazer o movimento circular até a base do fornilho, aqui, ó, tá? O tanto de sujeira que eu consigo tirar, beleza? Mais uma vez só, coloco lá no fundo, posso colocar até o fundo e rodo novamente, isso eu faço nos dois cachimbos, ok? O que eu posso fazer agora? Se eu tiver o escovilhão, eu vou limpar com o escovilhão, papel, não tem escovilhão, o que eu faço? Pego um pedaço do papel e dobro ele, como se fosse um guardanapo, tá vendo, ó, preferência o papel que não seja muito grosso, pra eu poder fazer o que? Esse movimento aqui, ó, ó, ok? Bem fininho, o que que eu faço? Venho, tá? Aqui no meu cachimbo, na canela dele e vou enfiando ele até aparecer ali, não sei se dá pra vocês ver, ó, ele tá ali embaixo já, no furinho do fornilho, ó, tá? A mão suja mesmo, normal, tá? E passo algumas vezes, aqui, ó, saiu sujeira. Posso repetir a dose, venho novamente, enrolo, passo todo aquele processo que eu fiz, né? O papel aqui, ele é bem fino, ele ajuda bastante, enrolo, passo um bico, uma ponta bem fina, bem estreita, abriu novamente aqui na canela do cachimbo e... Coloco ele até ele sair lá embaixo, ó lá, tá? Soltou toda a sujeira, tá? Praticamente eu tenho meu cachimbo limpo para uso. Faço o mesmo processo na piteira, venho aqui, limpo a minha piteira com papel higiênico, tiro o excesso do álcool, né? Da cachaça, no caso. Faço o mesmo processo, enrolo, bem estreito, bem fininho, tá? É a forma como eu consigo fazer quando eu não tenho escovilhão, até mesmo quando eu tenho escovilhão, eu uso esse tipo de processo que, meu, eu acho que é bem legal, gasta bem menos e limpa legal. Na ponta da piteira, enfio ela lá, ó, o mesmo processo, tá? Ela não tá saindo agora porque eu deixei ela não tão fina, mas se você deixar ela bem, bem fininha, ela consegue chegar até sair um pouco aqui. Aqui, ó, dentro da piteira tá dando uma limpada, tá? Tem escovilhão? Beleza, posso fazer o acabamento com escovilhão. Pega o escovilhão, venho e... Faço a limpeza final. Pronto. Venho no meu cachimbo, pego o escovilhão, novamente na canela e... Faço a limpeza final. Beleza? Se, caso, aqui dentro da canela do cachimbo estiver entupido, tá ok? Posso desentupir com escovilhão, beleza? Mas eu posso também desentupir aqui facilmente, ó. Venho e faço esse processo de limpeza rápida, tá? Antes de usar o escovilhão. Também tenho essa opção, tá? Um pedaço de clips, um pedaço de arame, ou mesmo o nosso 3 em 1 aqui para cachimbo, beleza? Pra finalizar, se eu quiser, pego mais papel e limpo o final só pra fazer o acabamento. Tirar mais o excesso. Beleza? Feito isso, meu cachimbo já tá pronto, higienizado. Encaixa a piteira no lugar. Está pronto para o uso, para o fumo, tá? Assopro pra sair um pouco do excesso, tá? Fica um pouquinho de papel, não tem problema se ficar. Tá pronto. Ó, limpinho, higienizado e pronto para o uso. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Dicas do Neno. E quem quiser deixar comentário aí, alguma pedida, pode deixar. Será bem aceito. Valeu? Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu!